Música Vamos ouvir os conselhos preciosos para agarrar as rédeas da nossa vida com a nossa querida Ana Margarida Forte. Vale a pena ouvir. Ana Margarida, que alegria. Muito obrigada. Obrigada por estarmos aqui. Ai, obrigada. Que alegria tão grande ter-te aqui. E diz-me lá, em que é que vais falarmos sobre o renascimento? Exatamente. Em que é que consiste a teoria do renascimento? Curiosamente a Margarida é uma mulher renascida, está sempre a reinventar-se. É exatamente isso. A teoria do renascimento, no fundo, é uma prática que capacita a pessoa. Mostra-lhe que há lá, através da respiração, que é uma ferramenta que nós temos que é completamente gratuita. Se nós colocarmos consciência e de uma forma criativa, nós conseguimos mudar a nossa vida. E eu acompanho muitas vezes a Maria Helena e a Maria Helena está sempre a dizer, o pensamento positivo é o pensamento positivo. Esse é o outro, como é que eu ia te explicar, é mais do que um alicerce. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu queria tanto ter pensamentos positivos, mas não consigo. É exatamente isso, Maria Helena. É o pensamento positivo vem se nós nos conectarmos com a nossa respiração. E o que é que acontece? Eu, neste momento, estou a respirar, a Maria Helena está a respirar. Claro que nós, quando apoiamos a pessoa na sua vida pessoal, num desafio que ela tem naquele momento, nós explicamos vários exercícios muito simples que elas podem fazer. Que é, podemos alterar automaticamente o nosso estado emocional. Por exemplo, a Maria Helena há bocadinho tentou puxar pela senhora que estava a colocar essa questão e tenta sempre dar aquela alegria, porque é exatamente isso. É, se nós, neste momento, se eu tiver um bocadinho mais triste, eu, através da minha respiração consciente, vou alterar o meu estado energético e logo o meu pensamento. E quando dou conta, já não estou a pensar naquilo. Estou a colocar uma outra atitude naquele momento. Claro que isto chega a uma altura que é completamente automático. Mas no início a pessoa tem que ter um acompanhamento. Tem que aprender essas ferramentas para depois poder... É uma coisa muito importante que acho que a maioria das pessoas não se apercebe e que nós nos apercebemos, com a graça de Deus, somos abençoadas. É que nós vivemos dentro de ar, como os peixes vivem dentro de água. E então, a respiração, o ar, a respiração, tudo isto é o nosso habitat. Ou seja, não falta ar para ninguém, as pessoas têm aquele sentido de carência. E não percebem que a coisa mais fundamental para todos os seres vivos, sem exceção, é o ar que respiram e há em abundância para todos. Exatamente. Então, nesse princípio, é exatamente isso que a Marilena está a dizer. É a única situação que é gratuita, reparem-se, é exatamente como ao sol. Nós passemos o nosso sol, temos exatamente que respirar esse sol. E se nós fizermos isso de uma forma constante... Imagino, nós muitas vezes, eu há bocadinho estava aqui a ouvir o Belito e quem exatamente sabe o nosso corpo, como sabe, e como a maior parte das pessoas sabem, é constituído por água e nós temos muitas memórias, nós rapidamente entramos em empatia e muitas vezes nos colamos àquilo que o outro está a vivenciar. E essa é uma das outras bênçãos do Renascimento, que é nós conseguirmos descolar-nos disso e voltarmos a esse estado. que a Marilena está exatamente a dizer que é assim, eu estou aqui a respirar, eu estou a desfrutar deste momento, deixa-me ver o que é que a vida me traz, no aqui e agora. Ou seja, esta técnica faz com que a pessoa consiga mudar exatamente a sua história neste momento, para depois poder receber aquilo que a vida lhe traz. Nós sabemos do que é que estamos a falar, mas acho que as pessoas lá em casa não sabem. Diz então como é que as pessoas respiram conscientemente, o que é que é isso? O que é que é isso? Explica-te direitinho. Por exemplo, nós podemos fazer isso, as pessoas não têm que estar propriamente recolhidas. Imagino, quando o Éder foi marcar o golo, aquilo já estava muito trabalhado, não é? Mas a pessoa, a partir do momento que neste momento está a respirar, se a pessoa colocar a sua intenção na respiração... A sua atenção, vamos dizer assim lá para a casa. Exatamente. A sua atenção na respiração... Na respiração. E se começar a observar de fora, está uma maravilha, não é? Exatamente. Só que há um truque. Em vez de ser uma respiração muito tranquila, nós vamos ativá-la. É a mesma respiração dos bebês. Nós, quando olhamos para um bebê, eles respiram... Ok, ok. Isto é vida. Ok, ok. Então, se nós colocarmos... Ao princípio, as pessoas às vezes distraem-se um bocadinho porque temos que fazer uma contagem. São 20 respirações seguidas. Porque a pessoa diz, ah, mas eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. O não consegue vem da memória do tal parto, em que não houve tempo do cordão umbilical ter aquele tempo para fazer aquela passagem, sabe, do útero de cá para fora. E se a pessoa colocar essa respiração dizer assim, olha, eu estou muito zangada. Então eu vou ensinar aqui um truque. Se eu estou muito zangada, com muita raiva, nós vamos fazer aquilo que os nossos pais nos ensinam a não fazer. Que é colocar a língua de fora, assim, entre os dentes. E vamos respirar de forma consciente, Marilena. E vai começar a sentir, se a Marilena fizer, vai começar a sentir aqui um alívio imenso aqui. Sim, sim, sim. E aqui nos ombros. É verdade, sim senhora. É verdade. Portanto, podemos fazer isso 20 vezes, depois paramos. Mais 20 e depois paramos. De manhã, logo acordar de manhã, tentar encontrar, colocar uma frase positiva no seu espelho. Ok? Se a pessoa não está a fazer terapeuticamente, porque aquilo é um coaching, nós damos sempre tarefas para a pessoa cumprir. Colocar uma frase e olhar no espelho e a pessoa diz de manhã, ai, não gosto de nada, que horror. Hoje acordei mal, não dormi bem. Tirar a atenção dali e colocar ali. Eu pergunto sempre, olho para a Marilena e digo, minha querida, amo-te tanto, o que é que eu hoje posso fazer para ser feliz? Para tu ficares muito feliz. E pronto, tivemos sempre qualquer coisa boa, é a ideia, é isso que eu faço. E repara que, automaticamente, é isso que ensinam a fazer as pessoas, a nossa atenção sai dali para aqui. Se não, estamos sempre naquele pensamento obsessivo. É. Por isso, Marilena, nós podemos, através da respiração, mudar completamente a nossa história pessoal. Mesmo. Diz-me uma coisa, o que é que se pode tratar através desta terapia da respiração? Curiosamente, tudo. É assim, nós podemos libertar os medos. Eu posso dizer, por exemplo, eu tirei a carta e tinha medo de conduzir. Inclusive, desmaiava quando conduzia. E, no entanto, conduzi no Quénia, em Inglaterra, morei no Reino Unido, em todo lado. Portanto, é assim, nós vamos desbloquear no nosso organismo situações que têm lá uma memória, que ficou trancada, que ficou guardada. É tal e qual como fazer um exercício. Ao princípio, toda a gente estranha, ninguém quer ir ao ginásio, ninguém quer caminhar e depois já é necessário, porque vamos libertando aquelas emoções. Portanto, olha, desde ataques de pânico, memórias que nós temos, em vez de fazer... Porque nós, às vezes as pessoas, ainda de manhã, estão a falar, estão a dizer assim, mas eu tenho tanto medo de fazer regressões. Eu disse, olha, uma coisa é técnica, é a terapia. Outra coisa, nós durante o dia, em qualquer situação, nós muitas vezes regredimos. Ou uma situação da infância, ou por uma música, por um sinal, por um toque, por um reencontro. E como é que nós lidamos com isso? Através da respiração, ou seja, estou cheia de medo, estou assustadíssima, então vou respirar de forma consciente e conectada, que é. E vou pensar no cenário que a Marilena tem, no azul da sua blusa, tirar o foco para outra situação. Claro que, imagina, se a pessoa tem, quer concretizar um exame. Nós vamos apoiar a pessoa com várias tarefas diárias para ela se lembrar. São os tais e atos para ela se lembrar várias vezes. Digo-vos uma coisa, se vocês respirarem pelo menos 20 vezes, como um bebê de manhã, vão ver que ao fim de 3 meses, o vosso estado emocional, o vosso sentido de humor, muda completamente. Então, o que tu propões é que as pessoas se tornem responsáveis pela própria vida. Isto te assusta um bocado. Como é que as pessoas reagem? É, porque ao princípio era um desafio, porque eu tirei várias formações e depois disse, não, o renascimento é a minha capacidade de poder mudar a minha vida aqui e agora. E isso assusta-me muito. Claro que ao princípio as pessoas que nos procuram este tipo de terapia estão no limite, não é? Mas depois começam a sentir aquela capacitação, sabe? Aquela alegria de poder mudar. Há coisas que nós temos que aceitar, Marilena. E isso a Marilena ensina sempre. Nós temos que aceitar, mas nós podemos mudar. E esse sorriso vai atrair um gesto. Por isso, se nós nos encontrarmos num momento de aflição, lembrem-se que há sempre um passinho ao lado onde nós podemos encontrar essa segurança para depois usarmos essa responsabilidade. E uma das coisas, para além de outras, que me ensinou, foi que o renascimento ensinou-me que nós separarmos esta projeção, que nem tudo o que está fora é nosso, mas tudo o que está fora também é nosso e nós podemos mudar isso, nós podemos fazer outra coisa, Marilena, que é responsabilidade é habilidade. E curiosamente, Marilena, coloca isso na sua vida todos os dias. É a habilidade de nós usarmos o nosso talento. Portanto, se nós todos os dias potenciarmos o nosso talento, o nosso estado emocional, porque nem toda a gente, toda a gente tem sentido de humor. O que nós temos é que potenciar esse talento. E esse talento vai aumentando, esse estado de segurança vai aumentando, esse espaço vai ficando cada vez maior. E quando demos conta, o dia já acabou e foi completamente diferente do dia anterior. É isso mesmo, minha querida. Muito obrigada. Foi tão bom estar contigo. Um beijinho, muito grande e continuação dos meus setores. Obrigada.